Complicar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora, Complicar.com.br. Classificados de automóveis, é Complicar. Volkswagen ID.4 ou ID.4, o primeiro modelo 100% elétrico da Volkswagen disponível comercialmente no mercado brasileiro. Há algum tempo a gente já fez uma outra matéria aí no canal, mostrando o ID.3 e o ID.4, que é esse aqui. Mas agora o carro chegou pra valer. Ele não é vendido como a maioria dos carros, ele só tá disponível por assinatura, vamos explicar isso nesse vídeo. Mas agora a ideia é explicar detalhadamente pra vocês todas as tecnologias que esse carro oferece. Mais do que um modelo 100% elétrico, ele tem uma série de soluções muito interessantes. E a gente vai entender como cada uma delas funciona. Tecnologia que merece destaque é a iluminação dianteira do modelo. Quando você vem aqui no farol aqui do lado, olha, tá escrito aqui IQ Light. É um farol inteligente que utiliza tecnologia matricial pra funcionar. Esse farol também depende da câmera ali no para-brisa. Que filma tudo o que acontece à frente do carro, entende o que tá acontecendo e faz o ajuste dinâmico e ativo do facho do farol. Tudo automaticamente. Inclusive, quando você destranca o carro, olha que interessante, ele já faz um ajuste aí do canhão e ilumina o farol. Tudo isso pra checar se todo esse sistema tá ativo, mas nós vamos explicar como isso funciona. Outra curiosidade. Os pneus dianteiros são diferentes dos traseiros. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Dianteiro é um 235 de largura, perfil 45, aro 21 polegadas. Mas quando a gente vem aqui no traseiro, olha o número. 255, portanto, mais largo, perfil 40, aro 21. Por que que isso acontece? Porque esse carro aqui é tração traseira. Isso mesmo, não é mais um veículo de tração dianteira. Praticamente voltamos ao princípio, né? Os carros inicialmente eram tração traseira, mas tem uma explicação pra isso. Cada veículo 100% elétrico tem aí o seu formato construtivo, né? E toda vez que a gente abre o capô de um deles, sempre vem uma surpresa. Mas como é que é aqui no ID.4? Vamos conferir o que que ele tem aqui sob o capô. Pois bem, olha que curioso, pessoal. Apesar dele ser um veículo com tração traseira, existem sistemas aqui na frente. Então, eu já vou destacar aqui o reservatório do fluido de arrefecimento, que mesmo sendo um veículo elétrico, já expliquei várias vezes pra vocês. Existe, sim, um sistema de arrefecimento também para as baterias ou ainda o sistema de climatização do veículo. Outra coisa que a gente também observa é aquela famosa bateria ácida de 12 volts. Ainda que o carro tenha uma bateria de alta capacidade pra mover o motor elétrico e o sistema de ar-condicionado, ele precisa ter essa bateria pra conversar com o sistema elétrico tradicional do carro. Faróis, lanternas, central multimídia, ventilação e tudo mais que tá pendurando essa bateria. E aí temos mais algumas coisas, como a água do para-brisa e aqui nós também temos a manutenção do fluido de freio. Mas diferente de outros modelos, que às vezes aqui na frente nós temos aquele porta-malas dianteiros, que algumas marcas chamam de Frank, né? Front Trunk. Aqui não. Aqui nós temos partes mecânicas do veículo. O ID.4 só está disponível numa única versão no mercado brasileiro. Tá até escrito aqui, ó. É a Pro. Então todos os equipamentos que a gente destacar aqui nesse veículo são sempre em série. Outro ponto diferente. Deixei as portas abertas. Vocês estão vendo aqui o vidro dianteiro? Como de qualquer outro veículo. Mas quando a gente vem aqui no vidro traseiro, ele já vem escurecido de fábrica, tá? Então não é um insul filme. O vidro traseiro é mais escuro. Tem mais um outro detalhe. O carro tem quatro portas, né? Vocês estão vendo aqui, ó. Só dois botões para o acionamento do vidro. Mas como é que faz para acionar o vidro traseiro? É fácil. Aperta esse botão, aí o comando é do vidro traseiro. Desligou esse botão, ele comanda o vidro dianteiro. Uma forma inteligente de economizar componente, mas não deixar de ter a função. Aqui na traseira, totalmente iluminada em LED. Só que tem uma diferença importante. Alguns modelos têm as lanternas, sim, com efeito 3D de iluminação. Esse não é efeito. É 3D mesmo. Porque quando você olha aqui bem de lado, você consegue ver que cada elemento de LED é colocado numa posição diferente. Então são placas diferentes para realmente criar uma imagem 3D mesmo. E aí você tem muito mais profundidade de iluminação com esse efeito aqui do ID.4. E para esclarecer as questões técnicas que envolvem aqui o ID.4, mais uma vez eu trouxe o meu amigo André Drigo, que é o gerente de desenvolvimento de produto da Volkswagen. Drigo, vamos já de cara numa dúvida que o pessoal tem sobre plataforma desse carro, a engenharia. O ID.4 compartilha com quais mais carros dentro da Volkswagen? Então, o ID.4 traz a plataforma MEB. Ele compartilha com o ID.3, que você já teve a oportunidade de andar. Também o ID.5 e até o ID.bus. Apesar das proporções serem diferentes, com adaptações a essa plataforma, também para utilizar no MEB. E ela também se estende a todo o grupo Volkswagen. Olha pessoal, então é interessante observar que essa engenharia que está aqui, por exemplo, também é compartilhada com marcas como o Audi, a exemplo do Q4. Pergunta que todo mundo tem sobre veículo 100% elétrico, né? Bom, esse carro tem uma bateria que fornece 77 kWh, mas muita gente pensa que é uma única bateria e não é bem assim. Como é que é a história, Drigo? Então, essa bateria da plataforma MEB, no caso do ID.4, ela tem um 77 kWh e ela é composta por 12 módulos. E dentro desses módulos possuem células de carregamento. No caso, se tiver algum dano, algum indício de dano, você não precisa trocar a bateria inteira. Você retira a bateria, troca o módulo defeituoso, repõe um novo e o veículo está pronto para andar novamente. Agora, o mais importante, essa manutenção pode ser feita aqui no Brasil? Sim, nós estamos preparados aqui na Volkswagen para receber, caso haja uma avaria do módulo, desmontar, trocar e devolver para o cliente. Importante destacar isso, porque existe veículo 100% elétrico que quando você tem que fazer a troca, tem que trocar a bateria inteira. Não é o caso do ID.4. Outro fato muito curioso, né? Lá no princípio da indústria automobilística, os carros tinham tração nas rodas traseiras. Num determinado momento, a tração passou a ser prioritariamente nas rodas dianteiras. Mas agora, esse carro tem tração traseira. Por que isso, Drigo? Então, se você olhar a proporção do carro, Jorge, você vê que o balanço dianteiro é bem curtinho. Então, esse carro nasceu exatamente com umas proporções dedicadas a ele, com a bateria elétrica e tudo em volta, com um package muito bom, e o motor foi colocado atrás justamente para ajudar essa distribuição. E, logicamente, como o motor está atrás e a relação de transmissão que ele só tem para frente e para trás, no caso, mas está lá acoplado, a tração traseira fez que o pacote todo se localizasse lá atrás, trazendo alta performance e rendimento, como todo outro carro. Sempre lembrando, né, pessoal, quando a gente vai para a linha de competição, né, os carros de Fórmula 1, Fórmula Indies, Tocar e vários outros mais, a tração é sempre traseira porque é justamente o tipo de sistema que entrega a melhor performance. E como eu já mostrei no começo do vídeo, o pneu traseiro é mais largo. Por que, Drigo? Então, como eu havia explicado também, Jorge, né, a gente tem a composição toda de motor, a relação rápida de transmissão aqui atrás, os semiseixos, sai tudo para cá. Então, essa é a roda de tração, logicamente, ela precisa ter mais gripe, então, por isso que tem uma largura maior. Além disso, lembrando que existe o freio motor, que é, na verdade, uma regeneração do motor elétrico, que ajuda na frenagem. Então, esse sistema tem o gripe para aceleração, o gripe para frenagem, tudo nesse pneu ou nas duas rodas traseiras, por isso ela é mais larga. E tem mais uma coisa legal aqui, porque muita gente vai olhar aqui, vai perceber, não é um freio a disco aqui atrás, é um freio a tambor. E antes que o pessoal comece, onde já se viu o freio a tambor num carro tão moderno? Drigo vai explicar isso para a gente, e aí? É, mesmo princípio, como eu falei que o motor também tem a parte de regeneração. Ele aplica a frenagem? Ele aplica a frenagem, então a partir do momento que você solta o acelerador, ele já começa a fazer, então, um tipo de bateria e recovery, que a gente chama aqui a recarga da bateria. O que ele faz? Freia a roda justamente para virar um gerador de energia que recarrega a bateria, trazendo ainda mais eficiência energética do carro. Com isso, pessoal, não existe necessidade do freio a disco traseiro, porque o próprio motor aplicando essa frenagem, um freio a tambor vai atender. E tem mais um detalhe, a manutenção desse tambor aqui é lá longe, né? Muito, é duradoura. Tá vendo, pessoal? Tem uma explicação técnica de por que esse carro usa um tambor traseiro. Outra curiosidade a respeito aqui do ID.4. No passado, a gente já viu carros que o parabrisa tinha lá um sistema anti-embaçante dentro do parabrisa. Se você prestar atenção, tinha algumas linhas fininhas, né? Justamente para desembaçar o parabrisa. Não é todo carro que tem isso, eram carros de categoria mais premium. Mas aqui tem uma coisa parecida e é diferente. Como é que é, Drigo? Então, Jorge, é exato. Não tem mais aquelas linhas de aquecimento do parabrisa. Parabrisa, aqui a gente tem películas. Essas películas que ficam invisíveis dentro do vidro, ela faz duas funções. O anti-embaçamento e o anti-congelamento. Logicamente, no Brasil nós não vamos ter isso, porque aqui não é um país tão frio, mas o anti-embaçamento é muito importante. Através de uma tecla, touch, totalmente touch, no painel você pode acionar. E tem mais um segredo nesse parabrisa, que é também uma película que filtra ruído. Que a gente chama, que é PVB, que é um material, uma película, que reduz até 7 decibéis toda a parte acústica do carro. Então, você está atrás de um caminhão, todo aquele ruído sonoro que vem é filtrado. Então, você sente um nível de silêncio muito elevado dentro do carro. Não é mais um parabrisa, é o parabrisa. Como eu mostrei no começo do vídeo, usa aqui a tecnologia IQ Lite. A gente já viu no mercado brasileiro o Taos, que tem esse IQ Lite. Mais recentemente, o Polo GTS, que tem algumas diferenças para o Taos, porque ele usa um sistema matricial. E aí, chegamos aqui no ID.4, que é o nível máximo do IQ Lite no mercado brasileiro. O que a gente pode destacar a mais que esse sistema tem? Bom, além de todas as funções, Jorge, que você já descreveu no Polo GTS, aqui eu diria que o bloco óptico, que você está vendo, que é esse canhão, ele também tem o giro lateral, não só de altura. Então, ele tem um nivelamento automático de altura. Ele tem um nivelamento automático de altura com relação à velocidade e o ambiente, a luz ambiente. Ele também, em curvas, ele faz a inclinação te auxiliando. O canhão vai para um lado e para o outro. Vai para um lado e para o outro, te auxiliando nas curvas. Além disso, quando você faz o farol alto, que aí entra a função matrix de não ofuscar quem está vindo na contramão ou está na sua frente, ele também tem um pouco mais de precisão, exatamente na seleção dos LEDs, quando você vê um veículo que está na sua frente. Então, está vendo, pessoal? Esse farol aqui vai te dar mais precisão de funcionamento e até mesmo resolução de iluminação. Ou seja, é o top da tecnologia IQ Lite dentro do grupo Volkswagen. Outra coisa legal no ID.4 é o sistema de Park Assist. O sistema de assistência e estacionamento. Não é uma novidade na Volkswagen. A gente já viu vários carros da Volkswagen fazendo isso. A gente sabe que o carro tem por conta do sensor traseiro, do sensor dianteiro aqui na lateral. Mas o ID.4 tem melhorias. Quais são? Então, ele contém o sistema Park Assist Plus, que é uma evolução do sistema de Park Assist, que nem você disse, Jorge. Ele faz agora, quando você chega para manobrar e aciona o sistema, ele vai controlar o volante, os pedais de freio acelerador e também a troca para frente e para trás da marcha. Então, antes era só o volante. Agora ele faz tudo sozinho. Faz tudo sozinho. E depois que ele estacionou, ele vai te perguntar se você quer memorizar essa vaga. A partir do momento que você memoriza, ele vai reproduzir isso outras vezes. Então, é muito prático para quem deseja ali armazenar ou guardar a vaga que estaciona todo dia. Deixa eu ver se eu entendi direitinho. O carro está chegando perto da vaga, memorizou como é que estaciona e ele vai estacionar sozinho para você. Ele vai fazer a manobra exatamente como fez no dia anterior. Ele vai reproduzir sozinho no dia seguinte. Pessoal, parece mágica, mas vamos fazer o seguinte. Nós teremos a oportunidade de gravar isso para vocês brevemente mostrando como tudo isso funciona. Portanto, se tem mais perguntas sobre isso, aproveita, deixa aqui no vídeo, que no momento dessa gravação nós vamos explicar tudo isso para vocês. Um carro 100% elétrico já nasceu em um outro patamar de tecnologia. Inclusive, na Europa, esse carro é conectado. A gente sabe que no mercado brasileiro já existem marcas com essa solução de conectividade. Mas, e aí, como é que vai ser isso aqui no ID4? É, Jorge, a Focusing está trabalhando, logicamente, na conectividade. Estamos trabalhando em back-end. E tão logo a gente tenha isso concluído, logicamente, nós vamos divulgar para o mercado. Então, no momento oportuno, pessoal, nós vamos voltar a falar sobre isso no canal. Vamos entender, então, o carregamento do ID4. Como é que acontece? E aí, Drigo? Então, aqui com essa portinhola, né, você faz o movimento aqui. E aqui você está vendo exatamente o plug AC, né? O ID4 possui uma potência máxima de 11 kW para carregamento. Então, ele recebe até 11 kW. Até 11 kW. No caso, duraria, utilizando esse tipo de carregamento, em torno de 7 horas para carregar totalmente. E, adicionalmente, você puxando aqui, você tem também o DC, que é uma corrente contínua. No caso, a potência de carregamento do ID4 é de 135 kW. Até 135. Exato. Que é a potência máxima, durando em torno de 40 minutos para carregamento total do ID4. Lembrando que esses números, é considerando que o carregador tem a potência máxima de 11 kW no AC e 135 no DC. Se o carregador tiver uma potência menor, tanto no AC quanto no DC, aí tem que refazer as contas para a carga total da bateria de 77 kWh. Outra novidade aqui, que envolve segurança. A gente já conhece o airbag frontal, o airbag lateral e o airbag de cabeça. Só que esse carro tem um airbag central. Vamos entender? Conta pra gente, Drigo. É isso mesmo, Jorge. Ele tem um airbag que sai aqui do seu banco, você está sentado, o banco do motorista. E qual a função? A bolsa, então, tem essa deflagração e protege o contato entre motorista e passejareiro no caso de um acidente lateral. Então, traz mais segurança, compondo, então, o 7 airbag, o 7 airbag dentro desse carro. Pessoal, novidade na Volkswagen e um dos pioneiros nessa tecnologia. O ID4 já acompanha um carregador portátil para ser utilizado em situações corriqueiras. Não é para carregar sempre o veículo com esse tipo de carregador. É mais quando você chega em algum lugar, não tem uma infraestrutura de carregamento, aí você vai usar essa solução. Pois bem, esse é o carregador portátil com uma potência de 3.6 kW. Então, aqui você vai conectar no carro e esse outro lado, você vai conectar aqui numa tomada convencional. Lembrando que a tomada tem que ter o aterramento. Usando este carregador aqui, considerando que o carro esteja completamente descarregado, serão necessárias aproximadamente 21 horas para o carregamento completo da bateria. Justamente por isso que não é para você usar sempre esse carregador, né? Ele é uma questão de comodidade quando você chega num ponto que não tem a infraestrutura adequada. Agora, tem um outro cabo aqui que é muito interessante. Esse daqui, olha só. Esse aqui é o lado que você conecta no carro. E esse outro lado? Bom, esse cabo pode ser usado de duas formas. A primeira, existem alguns carregadores que não tem o cabo de carregamento. Você chega lá, ativa o carregador, ele abre uma portinha e aí sim, você vai conectar esse lado no carregador e esse lado no veículo. Mas tem uma outra forma de utilizar. Imagine que você chegou em algum lugar e o carregador está muito longe. Ele serve como um extensor. Então você pode chegar lá no carregador, colocar esta ponta no cabo do carregador e essa ponta no veículo e você vai conseguir ter uma extensão maior para conseguir carregar o ID.4. Esse vídeo aqui foi um preliminar do ID.4. Por quê? Eu quis apresentar as tecnologias do carro para vocês e agora eu quero receber tudo aquilo que vocês querem ver na prática aqui do ID.4. Manda aí os seus comentários do que você gostaria de ver testado aqui no modelo, porque eu vou ter oportunidade de andar nesse carro e aí vou responder todas as perguntas e dúvidas que vocês ainda tiverem. Pois bem, pessoal, esse carro não é vendido no mercado brasileiro. Ele tem um processo sign and drive, é uma espécie de assinatura mensal do carro. Funciona assim, são vários pacotes diferentes. O primeiro disponível, você tem aí uma franquia de 1.500 km para rodar para o carro por mês e ele custa R$ 9.990. Se você quiser 2.000 km de franquia, R$ 11.490. R$ 2.500 km, R$ 11.890. Aí você vai perguntar, mas e se eu andar mais do que isso por mês? Não tem problema, é cobrado uma taxa adicional proporcional à quilometragem que você rodou. E tem uma outra opção, esse carro já pode ser entregue para o cliente já blindado. Isso mesmo, sign and drive já com a ID4 blindado. E aí os valores são o seguinte, 1.500 km de franquia, R$ 13.879. 2.000 km de franquia, R$ 15.790. E 2.500 km, R$ 15.990. Portanto, o processo para ter uma ID4 na garagem é o sign and drive.